Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sr. Lago Carpa. E eu sou a Jamile. Hoje nós vamos fazer um vídeo bem legal para falar sobre o que uma ração de qualidade vai ocasionar para os seus peixes, né? Isso. E vamos abordar vários assuntos relacionados a rações e eu vou dar um spoilerzinho no final do vídeo, tá? Acompanhe até o final, que eu vou dar uma dica bem legal, tá gente? Isso, é muito importante assistir até o final do vídeo, que vai ter uma dica que é uma pergunta que todo mundo tem e geralmente a pessoa erra. É, e a gente fez bastante pesquisa sobre isso, tá? E nos nossos lagos isso ocorre, tá? Então eu vou falar tudo isso no final, tá bom gente? Acompanhe o nosso vídeo até o final, que vai ser bem legal esse vídeo de hoje de novo, né? Estamos aqui rodeados das principais rações que nós temos hoje na loja para que a gente alimenta nossos peixes, né? Então, eu acho que essas marcas hoje são as marcas mais confiáveis, né? E em termos nutricionais e em termos de qualidade de água que ela pode proporcionar para o nosso lago, né? Então ainda existe muita gente achando que a qualidade da ração não vai influenciar na qualidade da sua água, tá? Isso é um erro gravíssimo, gente, né? Recentemente estamos montando um lago muito grande, né? E esse cliente vai trazer os peixes de um amigo que vai ganhar esses peixes, né? E esses peixes são de um açude ainda, ele falou assim, né? Isso a gente não concorda porque peixes de açude não são condicionados para os lagos de água limpa, né? Lagos ornamentais, né? Os lagos ornamentais e aí ele falou para mim que ele não vai ter problema de alimentação porque ele vai continuar alimentando os peixes que ele vai ganhar já com essa ração que ele já vem comendo. E são rações de pira, né, gente? Ração de pesca paga, o pesqueiro, tem vários nomes, né? Mas o que que é essas rações? Os peixes de corte, eles são destinados para alimentação humana. Diferente da carpa coi, que ela é uma carpa para ornamentação, ela é um pet. O que acontece se você dá ração de peixes de corte, que são destinados para crescimento, para uma carpa coi, que é uma carpa para ornamentação? A carpa coi, ela tem que viver vários anos, tá? Enquanto os peixes de corte, eles vivem no máximo de seis a oito meses, um ano, dependendo da espécie. Que após ele chegar a certo tamanho e peso, eles são abatidos para alimentação humana. Daí vai para o abatedouro, tudo mais, como um boi ou uma galinha. Mas essa ração não é própria para pets. Por quê? Ela causa inúmeros problemas para as carpas coi, né? Elas são animais que vivem muito e muito tempo. Porém, essas rações, como tem um alto teor de gordura, alto teor de algumas proteínas, a ração de pira, né? Pés que pague. Essas rações, que geralmente são rações bem baratinhas mesmo, de dois, três reais o quilo. Elas são bem prejudiciais para o sistema da carpa, né? A carpa é uma coisa que vive há vários anos e ela precisa de uma ração saudável. Podemos exemplificar de um jeito mais fácil. Como a ração de pira, como se fosse um hambúrguer ou uma pizza que você come só de vez em quando e que engorda muito. E também, se você comer, sempre prejudica o seu organismo. E a ração para carpas, né? Por exemplo, essas, essas aqui ou aquelas ali específicas para carpas coi. Ele é um alimento saudável e balanceado, né? Fora que tem outros muitos benefícios dentro da ração. Esse aqui foi desenvolvido, essas foram desenvolvidas para manter a saúde do seu animal por muito tempo e manter isso com uma coloração bonita. Enquanto a ração de pira vai fazer o seu animal ficar gordo e ter diversos problemas internos. Por exemplo, falência nos rins, subnutrição, porque às vezes a ração, ele pode ficar gordo. O animal pode estar gordinho ali. Ah, minha carpa está bem gorda, está bem bonita. Às vezes não é o que está acontecendo. Já ela pode estar anêmica por falta de nutrientes. Mas acaba ficando doente e daí acaba morrendo mesmo. Daí tem aquelas doenças secundárias que se desenvolvem. E é um tipo de coisa que você vai ter no seu lago e você não sabe qual que é a causa dos seus animais sempre ficarem doentes. Ou sempre morrerem no inverno, sempre ficarem debilitados, né? E muitas vezes a causa é a ração. Porque o animal precisa de uma alimentação rica em nutrientes e uma ração balanceada. Por exemplo, a gente também aconselha vocês a não usar sempre uma ração, 3, 4, 5 anos. É bom variar um pouco de ração, tá? Por causa que cada marca, cada tipo de ração tem nutrientes diferentes, ingredientes diferentes. Então é importante você variar na alimentação do seu animal para manter ele sempre saudável. É que nem a gente comer arroz e feijão todos os dias e achar que está tudo bem. No final não está, porque você precisa de saladas, carnes e outros alimentos também. Então, gente, a Jamile falou bastante, né? Eu só quero deixar bem claro que quando as pessoas trazem uma dúvida sobre as carpas estarem doentes, né? Eu tenho vários conhecidos, vários amigos, clientes, enfim, que chegam até meu WhatsApp e falam Ah, minha carpa parou de se alimentar, minha carpa está com umas feridas, elas estão mais paradas no fundo. Enfim, eu chego até... Ah, algumas carpas já morreram, né? A qualidade da água é um fator extremamente importante nisso, tá? Isso é um grande causador. A falta de qualidade de água causa isso. Mas a ração é que acaba causando a má qualidade da água. Gente, a má qualidade da ração é que ocasiona a má qualidade de água, a saúde do peixe fica menos, ela fica mais prejudicada, a saúde porque eles ficam com a imunidade muito baixa, né? E aí vem a minha primeira pergunta para essa pessoa que vem até mim, né? Que ração você está usando, né? E aí eu... Como a gente fosse fazer uma consulta mesmo, né? Eu tenho que consultar, saber o que está ocorrendo, o que está levando a causa de todos esses acontecimentos. Então, gente, a ração é extremamente importante quanto a qualidade de água, né? Então, eu falo e falo... Eu sempre falo, uso sempre a mesma palavra, né, gente? Tem que se planejar. A partir do momento que você vai querer ter os animais, os seus pets, né? Que a gente vela tanto por isso, né? Eu adoro as carpas, elas são muito bonitas. Elas me dão um prazer de vida. Eu ficar... Eu estou fazendo esse vídeo aqui, olhando para esses animais lindos, né? As amigas depois podem estar gravando ali para vocês. E vocês não sabem a saúde que eles têm, tá? Porque hoje a gente alimenta eles muito bem, né? Então, se você tem um planejamento de ter um lago com carpas bonitas, tá? Planeje que você vai ter condições financeiras de comprar rações boas, tá, gente? Infelizmente, hoje, né, no nosso país, rações boas, né? São rações importadas e, justamente, elas são um pouco mais caras. Mas nada absurdo, tá, gente? Então, não podemos criar um mito em cima de dizer que a ração importada é uma coisa inacessível para a gente, tá? Realmente é cara, tá? Comparado com uma ração de péssima qualidade, né? Que são as de pira, né? Que você compra a granel lá... Pagando dois, três reais... Dois, três reais o quilo. Isso sim. Agora, claro, isso aqui tem um valor um pouco maior, né? Mas vai te trazer todos os benefícios que você precisa, tá, gente? Não só uma boa sutra, hein? Não só um lago bem montado por um profissional experiente, mas o que vem depois. Quando você comprar os seus animais, pense que você vai gastar com uma ração de qualidade. E sempre se planeje, gente. Não deixe faltar, tá? Isso é uma outra coisa, né? Compre sempre quantidades por um período não muito grande, porque as rações acabam estragando, porque a gente abre o pacote, o pote, abre o pacote, enfim, entra, ah, isso, né? É que eu sempre falo. A ração é igual o biscoito, né? Aquele biscoitinho que a gente usa pra tomar um cafezinho, alguma coisa. Se tu não condicionar ele, o que sobrou do pacote, você não vai conseguir consumir depois, tá? As rações pra carpas é a mesma coisa. Sempre pegue na ração, ela tem que estar durinha, crocante, tá? Como se fosse o alimento da gente, tá? Então, o carpa, o animal pet, ele merece receber o melhor, gente. É isso que a gente sempre zela, né, Jamila? Isso. O seu pet, você condicionou de ter ele, você quis ter ele. Ele vai te dar esse prazer de você ter, essa alegria e tudo mais que eu falei, mas você tem que dar uma ração de qualidade, tá? Não adianta inventar, né? Então, pessoal, a minha dica é o seguinte, tá? Vamos pensar que no domingo você faz, pelo menos aqui no sul, a nossa tradição, é ter um almoço um pouco diferente, né? No sul aqui a gente faz o churrasco com a maionese. Pode ser qualquer outra carne, mas a maionese não solta, tá, gente? Então, é o prato predileto. Quando? Somente no domingo. A minha família, os meus conhecidos da nossa região, comem maionese só no domingo. Então, veja bem, só no domingo, gente, tá? Tire somente o domingo que você está de folga, né? Claro, quem trabalha no domingo escolhe o seu dia de folga, para você fazer um agrado para o seu animal, tá? Então, o que as carpas podem comer, gente? Essa batatinha que a gente faz para fazer a maionese, tá? Quando você cozinha, pelo menos nós cozinhamos com casca, tá? Reserva ela, não usa sal nenhum no cozimento. Reserva uma ou duas batatinhas dessas, tá? Espera esfriar, corta picadinho e vai lá e oferece um pouquinho para as tuas carpas. Elas vão adorar, tá, gente? Uma laranja, tá? Uma laranja picada. Sem semente, né? Sem semente, claro, né? Uma banana de qualquer tipo, tá? Principalmente as bananas mais moles que a gente come. Claro, uma banana da terra não, né, gente? Isso não tem porquê, né? Banana, o kiwi, tá? Melancia. Melancia, eu tenho um pouco de medo da melancia, tá? Faz uma sujeira? É, a melancia faz bastante sujeira, tá? Porque elas vão fazer a maior escarcial. Elas não conseguem aproveitar tudo, né? Elas vão comer, por ser uma fruta muito mole, né? Tem muita água, ela vai comentar, minar muito, né? Mas, assim, algumas frutas que a gente consome hoje, na nossa alimentação, vocês podem dar, tá? Eu prefiro esses, tá? E aí tem os grãos. Eu não concordo muito com os grãos, tá? Porque os grãos hoje são uma coisa com muita... Muito agrotóxico, né? E uma coisa muito importante. Se for fazer cozimento, gente, não use nada no cozimento. Somente água para cozinhar, tá? O resto não pode. Mas entenda, gente, que isso é um agrado, tá? É um... É como a gente... É um mimo, né? É um mimo. É só um petiscozinho que nem a gente dá às vezes com os cachorros, tá? Mas isso não pode passar de uma vez por semana, gente. Por quê? O metabolismo dela é diferente quando ela está confinada, tá? Ela não está preparada para isso. A água do seu lago também não vai aceitar todo dia. Toda sujeira, né? Ah, mas eu posso dar comidas alternativas. Pode. Mas um dia, gente, tá? Não porque a gente vende ração e vai dizer, não, daí o cliente vai deixar de comprar ração e só vai dar batatinha para as carpas. Não. Não. Porque uma batatinha não vai ter todos os nutrientes. Porque hoje, tá? Aqui está a parte descritiva de quantos nutrientes tem na ração. Então, tudo que o teu animal precisa está aqui, tá? Eles misturam, batem num grande liquidificador, uma grande batedeira de bolo, misturam tudo e condicionam para se transformar em uma ração dos nossos animais, né? Então, isso é somente o mínimo, tá bom? Gente, também tem alguns alimentos que você não pode dar para os seus animais, né? Eu já vi gente dando churrasco com carne ali, com sal grosso para carpa. Eu já vi gente dando pão. Principalmente pão, que o pessoal acha que é inofensivo, mas é um dos que mais mata as carpas por pessoas que não entendem de animais, né? Que realmente ele pode fermentar, ela não tem um estômago muito desenvolvido. O sistema gastrointestinal dela é bem diferente dos outros peixes. Então, elas produzem muito mais amônia por causa que elas não digerem totalmente o alimento. Então, tudo que entrar pela boca dela vai sair quase do mesmo jeito que entrou. Então, tudo isso que tem de resto vai sobrar no seu lago. O pão é realmente bem prejudicial para a saúde dos animais. Então, não dê pão para os seus animais, não dê nada que seja esse de alimentação humana que não seja natural, tá gente? Exatamente, bote uma coisa na cabeça. Você viu uma coisa natural, as frutas, os legumes, né? Agora, as verduras, eu particularmente, eu tive experiências péssimas dando folhas, tá? Agrião, chicória, espinafre, o pior de todos, o alface. O repolho pode? O repolho pode, ainda é um pouco diferente, tá? Mas agora, na classe dos verdes, tá? Eu não recomendo, tá? Porque a digestibilidade desses verdes dentro do trato intestinal da carpa causa uns desarranjos legais, tá? A gente consegue, nítida, mas a gente vê que acaba causando verdadeiras diarreias. Desenteria no animal. Não recomendo usar folhas, tá? Foi o que eu te falei, gente. É batatinha, é algumas frutas, né? Alguns legumes, tudo cozido sem água, né? Quando precisa do cozimento, quando é uma coisa muito dura, né? E essa fica a dica, gente, tá? Se você tiver mais alguma dúvida, tá? Deixa aí nos comentários, pra gente tá respondendo, né? E agora, eu queria dar mais um recado, tá, gente? A gente vai fazer as lives sempre a cada 15 dias, tá? Eu, que é Jamilho, né? Sempre às 19 horas, nas quintas-feiras, tá? Então, entra lá no nosso Instagram, que é arrobalagofarpa, né? E acompanha as nossas lives lá. Por quê? Lá a gente tá respondendo as dúvidas de que vocês têm, tá? É um canal aberto, tá? Você faz a pergunta na hora e a gente responde na hora, tá? É um novo aprendizado. A gente aprende muito também. A gente não é o dono da verdade, né, Jamilho? Isso. A gente gosta do que faz. Pode ter certeza que a gente ama muito. Eu sempre falo isso, tá? Eu não trabalho, eu me divirto sempre, né? Então, é mais uma diversão que eu achei pra mim. Tá bom, gente? Tá bom, gente. Então, muito obrigada por assistir o vídeo. Deixa o seu like pra ajudar a gente. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho das notificações aqui embaixo. E se tiver qualquer dúvida, pode digitar nos comentários que a gente vai estar lendo, tá, gente? Muito obrigada por assistir. Tchau. Tchau. Um grande abraço. Tchau. Tchau.